Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou falar sobre quaisquer. Quaisquer é o plural de qualquer. Essa palavra tem uma formação diferente e o plural é feito no meio da palavra. Então, quando eu falo, por exemplo, qualquer coisa que você fizer vai me prejudicar. Então, passando para o plural, quaisquer coisas que você fizer irão me prejudicar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aqui no joinha. Se inscrevam no canal. Esse vídeo é traduzido para Libras pela galera do canal É Libras. Se inscrevam também aqui no canal deles. O link está aqui embaixo na descrição. E aproveitem e também se inscrevam lá no meu curso Português para Produtores de Conteúdo. O link também está aqui embaixo na descrição. Um grande abraço e até a próxima.